Música Somos hoje o maior curso preparatório do estado de Pernambuco E estamos caminhando aí para ser o maior, melhor e mais completo curso preparatório do Nordeste Daqui a alguns anos, alguns meses, a gente chega nesse patamar, né? Música Ano de 2022, a gente conseguiu três troféus de melhor instituição de ensino Para concursos públicos daqui do estado de Pernambuco Porque não vibra, desgraça, é um esqueleto que se arrasta Na verdade o CPEM nasceu através das minhas aprovações Eu comecei a ser aprovado ali mais ou menos em 2012 Foi quando eu passei no meu primeiro concurso Estudei dois anos e consegui minha primeira aprovação A partir de então eu vim sendo aprovado aí Consegui conquistar 15 aprovações E foi daí que nasceu a ideia do CPEM Muita gente me procurando, perguntando como era que eu estudava O que foi que eu fiz para passar nesses concursos e tal E aí surgiu a ideia Pô, dá para montar uma salazinha de aula E começar a explicar qual o caminho que eu utilizei Para ser aprovado em 15 concursos públicos Nasceu então aí o só direito Era só eu dando aula Em pouco tempo não cabia mais na sala de aula Então a gente teve que alugar um local maior Começou lá no Colégio Sagrado Coração Depois do Sagrado Coração A gente teve que migrar para outro colégio Chamado Colégio Alternativo E de lá a gente veio para a nossa sede própria Aqui, onde comporta atualmente mais de 300 alunos no presencial A gente colocou o online Devido à solicitação de muita gente Que tinha um sonho de estudar com a gente E não tinha como se locomover até a nossa sede Que fica aqui em Caruaru, né? E o online da gente hoje conta com mais de 11 mil alunos A gente já tem milhares de aprovados em todo o Brasil, na verdade Não é à toa que a gente ficou conhecido como Uma fábrica de realização de sonhos As pessoas que entram aqui Elas não entram para consumir um produto Elas entram em busca de um sonho E a gente tem um caminho para realizar o sonho das pessoas O CPEM muda a vida de verdade Eu costumo dizer que a educação muda o mundo e realiza sonhos Eu já passei fome, passei necessidade Eu, meus irmãos, minha mãe, toda a minha família A gente sofreu muito E eu consegui vencer estudando A educação mudou o meu mundo e realizou todos os meus sonhos Por isso que a nossa meta, o nosso propósito é mudar a vida das pessoas E o nosso slogan é Seu sonho é o nosso objetivo Não é à toa Nosso objetivo vai ser mudar a vida das pessoas aí Enquanto a gente tiver vida A gente se dá uma tarefa de todos os meus sonhos